Só faço notas quando... Quando está perto. Quando está longe não tem o mesmo efeito. Eu por acaso vi um vídeo que nem me lembrava. Estou a dizer qualquer coisa à Jéssica. E está... Tem legendas, o vídeo? Que é de um filme americano. Que é... What is a soulmate? Que é que é... Alma Gêmea. Estou a ter ações com ela. Eu a falar. E depois com a música de fundo. Aí você dá para chorar, não é? O que é isso? Meu Deus. Olha, eu também já vi muitos assim. E há um brutal. Mas não interessa. Isto é a poneira do sonho. Teneia. 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 Olha, assim... Para que saibas eu não tenho falta de memória. Não tenhas... Não tenho, não. Não estáis? Estão a fazer uma pergunta. Deixe-te ser rápida. Ok? 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 Ok! 2x1! 1! Não, é sério! 1x1! 1x1! 3x1! 1x1! 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 1x1!